Vamos, passou duas pretinhas ali, agora vai demorar, olha a sequência de prata, vamos, é agora, passou a sequência de prata, aí te aperta, buga, buga, nunca bugou comigo. Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada. Galerinha, primeira coisa que eu quero falar com vocês aí é que se der algum problema no áudio é por causa do meu fone galera, meu fone tá uma bosta, tá muito ruim. Do nada ele se desconecta aqui sozinho aí minha voz fica meio que longe ou às vezes nem sai. Então se der algum problema na minha voz é por causa do meu fone galera, se quiser ajudar a gente aí a comprar um fone novo, tem aí na descrição nossa conta bancária, tem Paypal aí pra ajudar o canal, beleza? Então galera, hoje aqui um ball open de 200 mil GP galera, vamos ver se a gente consegue aí o mito David Beckham. Vamos ver, somos fanzaços do cara aí né, olha os jogadores que tem aqui nesse empresário, tem o mito Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Gerrit Bale, Modric, Modric não me interessava não. Então Beckham, Bonucci, Kroos, De Gea, Benzema, Cavani, Navas também não me interessava. E nós já temos aqui de bola preta o Mictarian e o Di Maria, já temos esses dois. Temos aqui alguns jogadores bons também, bola dourada, Daniel Alves, Matik, Casemito, Cavarral, deixa eu ver outro que poderia vir aqui bola dourada. Vahan também, já temos o Draxler, o Marquinhos e o Asension, Nacho também já temos. O Susso eu dispensei ele ontem cara, se soubesse, Rabiot também ontem, Martial ontem, esses três aqui eu dispensei ontem. Esses três aqui, se soubesse eu não tinha dispensado. Ó, Mbappé também, tiver o Mbappé mano, tem uma bola dourada bom aqui pra tirar. E tem os bola prata né, tem aqueles bola prata, e bola prata a gente não tem nenhum desse empresário. Ó lá, nenhum, nenhum galera. Quero pedir pra vocês também que querem acompanhar o canal de perto, que curta a nossa página no Face e siga a gente no Twitter galera. Porque a gente sempre posta vídeos novos e lives, qualquer novidade do canal por lá, beleza? Então vamos lá galera, começar esse Ball Open aqui, 200 mil GP. É, quando eu tiver ali no 843, nós paramos, 843 mil. Temos esse 1 milhão aí, que é aqui ó, 1 milhão e 43 mil GP. Porque a gente farmou bastante aí, vamos lá, 200 mil GP. Vai ser difícil aí a Konami, a gente não tem sorte cara, quem tem sorte é o gordo do Graziano que dá sorte. Ó galerinha, hoje aí, o que teve de foto no Zap, nego, me mandando, que tirou o Beckman, tá fora do gibi galera. Então vamos lá, vamos aqui pra nossa primeira bola, roda a roleta Silvio. Então vamos lá, 1, 2 e 3 galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E prata, que não é novidade nenhuma. Bolinha prata. Um goleiro. Quem é o Rostê? Isso aí mesmo, não sei nem falar também. O NC, o NC do Crystal Palace. Olha só gente, Crystal Palace. O Beckman jogou no Crystal Palace, mano. Creio eu que não, né. Vamos lá, esses caras só pra gente farmar GP mesmo, que presta. Vamos lá. Mais uma, vamos pra segunda. Quanto por cento de bola preta? Temos aí 3,5% de bola preta, 23,9% de bola ouro e 72,6% de bola prata. 11 bolas pretas, 37 bolas ouro e 119 bolas pratas. Então, provavelmente aí, viram muitas bolas pratas, né. Vamos lá. Ih, já vamos apertar logo, que eu já sei que vai vir prata mesmo. Vai uma dourada, pelo menos. Quem é? Quem é? Feio pra cacete. Só nome difícil. Sa-Man-O-Z-Wiz-K. Sa-Man-O-Z-Wiz-K. Nossa Senhora. É cada nomezinho, mano. Vamos lá, mais segunda bola prata. Vamos pra nossa terceira bola prata, galera. Vamos lá. Vamos lá. É um. É dois. É três. É quatro. É cinco. É seis. É sete. Vai. Sete. E veio bola prata de novo. Será que vão vir 20 bolas pratas, mano? Não creio nisso. Mantovani. Mantovani é o nome dele. Cabelinho azul ali, ó. Não sei se foi erro ali da foto. Não sei se o cabelo dele é azul mesmo. Um treino tático. Vamos lá. Vamos pra mais uma. Vamos lá, galera. E vamos lá. Aquela de 11 bolas pretas. Uma. Estamos tentando de tudo aqui, né? Eu não acredito nessas coisas, mas vamos lá. Duas. Na 11ª bola preta a gente aperta. Três. Quatro. Pés. Viu que dá uma cagada nisso, mano? Quatro. É cinco. Cinco, 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 cinco. Tô ficando até tonto. Seis. Tô ficando tonto, mano. Seis. Sete. Vamos lá. Oito. Oito. Nove. Cadê, gente? Dez. Agora, onze. E veio... Ah, não veio nem ouro, mano. Isso tudo é caô. Mais um de nome difícil aí. Jogador livre. Treino tático. Treino tático dá direto. E 3.5 ainda porcentagem de bola preta, mano. É possível que vai vir 20 bolas pratas, mano. Apertar rápido, vai. Apertar rápido pra vir outra prata. Nossa. Tá pra nascer alguém mais azarado que eu nessa roleta, mano. Eu só tenho três bolas pretas no meu time, cara. Tem nego aí que já com um Graziano já tem 35 bolas pretas, mano. E eu com três. Meu Deus. Lapa, mais uma. Mais uma. Esperar passar uma sequência só de prata, mano. Uma sequência boa aí só de prata. Vamos lá. E ouro, pelo menos. Vem, hein, Bapê. Vem Casemito, Matique. Vem alguém. Fez a graça. Chutou. Abaixou. Varane. Tá bom, tá bom, tá bom. Zagueiro Varane. Uns falam Varane, outros falam Varane. Então aí, ó. Varane. Tá bom. Vem um ouro decente. Vem um jogador bola ouro decente, ó. 3.6 bola preta. Faltam 100 mil. Não, 100 mil não. É 43, né? 843 que a gente vai parar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aperta logo. Pelo menos uma ouro. Pelo menos uma ouro. Aí no meio de duas ouro, mano. Uma prata. Nossa senhora, é cada jogador que eu nunca vi na vida, mano. Bônus de adaptação. Vamos lá. Vem um Mbappé. Um Mbappé. Vamos lá. Ai, passou a preta e mais uma prata, mano. Como é que os caras conseguem, mano? Eu vi gente com 30 mil tirar o beca, mano. Com 30 mil. Bissa, Bissa. Bissa da minha época de Master League Online. Foi o primeiro jogador na minha vida que eu contratei. Bissa. Na Master League Online. O geralzinho dele era melhorzinho. 80 e pouco no PES 2013. Bissa já deve estar velhinho, gente. Vamos lá pra mais uma prata. E foi. Ouro, ouro. Isso. Vamos. Vem. Vem, Mbappé. Vem, Mbappé. Goleiro, mano. Quem é? Tá bom, tá bom. Ótimo goleiro. A galera fala que esse goleirinho é bom, mano. Porque eu não aguento mais o Alisson. Dano doce. Atiramos dois bolas ouro bom. Vamos lá. Quero mais. Quero bola preta. 3.7 já. 3.7% de bola preta. Vamos. Passou duas pretinhas ali. Agora vai demorar. Olha a sequência de prata. Vamos. É agora. Passou a sequência de prata. Aí te aperta. Buga. Buga. Nunca bugou comigo. Ah, nunca bugou comigo nesse pé 18, mano. Que isso, cara. Todo mundo. Com todo mundo buga, mano. Com todo mundo buga. Caraca, mano. Foi quase, galera. Foi quase. Bateu na trave. Agora sim. Faltam 100.000 GP, galera. 100.000 GP que nos restam. Vamos lá. Cadê? Passa aquela sequência de prata de novo. É, não tá passando. Aí, ó. Foi a sequência de prata. Vamos, 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 vamos. Ouro, 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 ouro. Caraca, meu brother. Nossa mãe, mano. Tu é feio, hein, meu filho. Tu é feio, hein. Nossa senhora. Brasil, me ajuda. Konami. Konami. É agora, hein. É agora. Ó. É agora. Apertamos ali em cima da ouro, ó. É agora que vem mais uma prata preta ali, mano. A preta ali. Aí, quer ver? Quando eu tirar a preta, vai me vir um Navas. Vai me vir um jogador que eu não quero, mano. Konami, por que que você me odeia tanto assim, cara? Os caras na primeira, na terceira, tiram a bola preta e eu já tô aqui gastando... Pô, meu Deus do céu, mano. O GP que foi tão difícil farmar, Konami. Passou um monte de... Olha lá, preta, mano. Olha lá, olha lá. E mais uma prata. Mais uma prata, mano. Quem é? André Almeida. Já tive essa bosta. Por isso que é bom não dispensar, cara. Ai. 109 bola prata, 35 bola ouro e 11 pretas. Vamos lá. Rodou. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Rodou. Ouro, ouro. Isso, pelo menos ouro. Vamos lá. É Mbappé? É você, meu filho? Fez graça, deu carrinho. É zagueiro lateral. Daniel Cavarral? Meu lateral direito novo. Boa. Daniel Cavarral. Tá bom. Os ouros que nós tiramos aí estão vindo uns caras bons, mano. Titulares. Não, o Varrano eu acho que não. Ah, não. O Varrano é no lugar do Laporte, com certeza. Vamos lá. Mais uma. Mais uma, mais uma. Mas eu já vou apertar rápido, mano. Apertar rápido. Apertar rápido que vem prata. Duarte. Duarte. É você, Duarte. Vamos ver. Falta pouco, hein, galera. Falta pouco aqui para o nosso de hoje. Amanhã a gente faz outro ball open aí. Vamos lá. Vamos ver. Passou uma preta ali. Passou a sequência de prata. Ah, passou a preta, mano. Outra prata, mano. E mais um goleiro. Babacan. Então, aí, nós somos um babacan. Olha aí, ó. Porque para gastar GP aqui, 200 mil GP e não vim um bola preta, mano. Essa Konami tá de brincanagem, mano. Aí o gordo do Graziano vai com 10 mil e tira uma preta, cara. Vamos lá. Mais uma. Esperar um pouquinho. Esperar um pouco. Vai, vai, vai. Ouro, 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 ouro. Isso. Quando vem ouro, eu tô até feliz, cara. Porque tá difícil. Faz uma graça. Não fez graça. Dominou na peitiola. Levantou. Munier. Tá bom. Isso aí não é titular, não. Mas tá bom. Bola ouro tá bom. 3.9, mano. De bola preta e nada. Vamos lá. Passou a pretinha ali. Duas pretinhas. Três pretinhas. Vambora. Ah, passou, mano. Não creio, mano. Não creio. Não creio. Vamos lá. Falta acho que três, hein. Ih, não tem espaço. Então, peraí, galera. Vou arrumar um espaço aqui e já volto, rapaziada. Então, vamos lá. Faltam dois, galera. Pô, os 200 mil GP de hoje. Amanhã tem mais. Vamos lá. Vamos ver se nesses dois últimos. Nós conseguimos alguma coisa. E... E foi, vai. Nossa, mãe, mano. Eu sou muito azarado, cara. Eu sou muito azarado, mano. Dá pra nascer, cara. Dá pra nascer o cara mais azarado que eu. E a última de hoje. E a última de hoje, vamos lá. Lembrando que amanhã vai ter outro mal open de mais 200 mil GP. Deixa eu ver se a gente consegue aí. E, 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 e nessa última vamos esperar. Vamos esperar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ai, apertei perto da preta, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah! Não foi isso, galera. Nada, nada de assustador. 200 mil GP pra não vir ninguém, mano. Não vir nenhuma preta. Piatti. Uma piada mesmo. Essa Konami, mano. Ô, maravilha. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, deixa aquele like maroto. Lembrando que amanhã terá mais um mal open aí de 200 mil GP. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto. Se não for inscrito no canal, gostado do nosso mil de conteúdo e for acompanhar. Se inscreve e ative o sininho, beleza? Um abração e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.